Dia 21 de março de 2010, primeira etapa do Cross Country Márcio Ravelli. Concurso em primeiro lugar, andando a barbaridade. Provavelmente o segundo será o Jefferson, que também anda muito. Como falei, o Jefferson é segundo, andando muito. Já está sendo a primeira colocada aí, da categoria Júlia. É o Luiz Henrique, que teve. Vamos revelar que o senhor já está sendo o número de 150%. Vamos lá, Jefferson. Passando com o atleta Jefferson Rodrigues. Última volta, última volta, categoria Júnior. Vamos lá, Jefferson. Vem aí a primeira colocada na categoria Elite Feminino. Vamos lá. Duas voltas para o final. Arley chegando para ser campeão. Segura. Primeiro colocado na categoria Júnior. Homem não fraco não. É o atleta 139. Arley, parabéns Arley. Primeiro colocado. Aí Arley. Parabéns. Aí vem o primeiro colocado, 141, Luiz Henrique Cocuzi. Parabéns Luiz. Make it right now, make it right now.